Oi! Meu nome é Estela e eu tenho 21 anos. Meu nome é Marcele e também tenho 21 anos. E esse canal no YouTube é pra falar da nossa experiência de intercâmbio aqui pra Austrália. Nós estamos na Austrália faz um mês e pouquinho. Nós viemos com o visto de estudante que você tem permissão de trabalhar. O trabalho pra estudante é diferente. Você trabalha meio período só e dando um total de 20 horas semanais. Mas já ajuda pra quem não com muito dinheiro e precisa trabalhar. Porque diferente de muitos países é que você pode trabalhar legalmente sem estudante. No primeiro vídeo a gente vai contar rapidamente sobre a documentação, o exame médico e por que a Austrália. As documentações são bem burocráticas. A gente tem muita documentação. Quando você for uma agência eles vão te dar direitinho a lista do que precisa. É muita coisa mesmo. É bem chato essa parte. O mais importante de documentação que você já tem que se preparar é o suporte financeiro. A garantia tem que estar pelo menos há três meses na conta parada, na poupança, na corrente. Só nessa opção não pode ser a aplicação. Tem que ser poupança ou como percorrente. Ou investimento, se eu não me engano. Você tem também documentação que comprova os seus vínculos com o Brasil. que seria a olerites do seu último emprego. Se você estuda um prêmio histórico da faculdade, da escola, o que você fez. Aí também tem o formulário que você preenche. E é isso de documentação e depois os exames. A documentação, a agência tem um despachante que leva até Brasília, que é um postulado da Austrália em Brasília. Chegando esses documentos lá, a agência fica autorizada a fazer o exame médico. O exame médico são coisas bem simples. É um raio-x de tórax, um exame de urina e um exame de vista lá no consultório do doutor. Ele faz algumas perguntinhas, faz um exame de vista na hora, mas bem simples. E a resposta vai direto para o consulado. Depois é só esperar para saber se é aprovado ou não. O consulado pede um prazo de 25 dias úteis a partir do momento que o visto é aplicado. E depois que a gente fez os exames médicos, não demorou, demorou sim uns 15 dias ou 20, mas já corrido, meu amor. Foi rápido. Tudo assim demorou uns 40 dias, assim, no total. De ir até fazer os exames, até liberação dos exames, até a entrada de documentação, aplicação do visto. Deu uns 40 dias, assim. Até, no dia do que foi. Toca. A agência entrou em contato e aprovadas. Morrendo de medo, assim, de uma não ser, outra ser, outra... Nossa, foi, assim, uma ansiedade enorme. Ainda mais porque, Estela. Já tivemos vistas negadas, né, autorizações negadas. Estela para os Estados Unidos e eu para a Europa. Estamos aqui na Austrália. É, estamos na cidade de Melbourne, né, mais especificamente. E quando você vai fazer intercâmbio para a Austrália, gera a dúvida entre as maiores cidades, né, que é Melbourne e... Melbourne e Sydney, Sydney e Melbourne. É essa dúvida aqui que gera. E a gente escolheu Melbourne, porque a qualidade de vida é um pouquinho menor em South Sydney, né. Um pouquinho... O custo de vida, né. A qualidade de vida é ótima em qualquer cidade. Não tem nenhuma comparação com nenhum outro lugar do mundo. A Austrália está entre os melhores países para você viver. Melbourne é um clima ótimo, entre aspas, assim, porque tem muitas variações de clima num dia só. Então faz frio, chove, faz calor, tudo no mesmo dia. Mas nós estamos no verão aqui. E o verão é bem quente. É, as pessoas se vestem normal na rua, assim, como um dia quente no Brasil, de short, de chinelo. E a gente está curtindo bastante as praias, que aqui, né, o pessoal diz que é bacia, enfim, mas... Bahia. Bahia, né, Bahia, tá, sei lá. Mas pra mim é praia. Do mesmo jeito, tem mundo, tem mar, tem areia. É incrível. É. Então é isso. Nesse primeiro vídeo só foi uma introdução. Comenta para aqui. Qualquer dúvida você escreve, né, porque tudo mais parece. E sugestões para temas, os de vídeo também serão muito bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever no canal se você tem noites, é... Receber informações. Acompanhar, gente. Nossos vídeos vai ser bem engraçado, porque a gente não bate com o meio da cabeça. Não, na verdade, eu bato. É, não, ninguém bate com o meio da cabeça. Então vai ser engraçado, você vai se divertir, vai dar risada e ainda vai receber informação mais importante. Que é isso que você quer tirar suas dúvidas. É. Vamos lá. Até o próximo vídeo e... Um beijo. Tchau. Tchau.